Eu quero falar de política com você sem falar de política. Como? Eu queria que você me explicasse como é a condição de um artista, como é que fica a cabeça de um artista num momento como esse. E você não precisa dar o seu lado político. A questão é, o quão difícil é para vocês estarem num momento onde a sociedade está olhando torto para vocês, porque se criou um clima, os artistas perderam muito da simpatia nacional por política, seja por um lado, seja pelo outro, se dividiu. E você fica naquela assim, se eu falar, metade do Brasil vai ficar contra mim. Se eu não falar, mantenho tudo bem. Mas aí você também pode ter o ímpeto de falar, não, eu quero muito falar. Mas democraticamente eu devo falar? Mas se eu falar, eu vou perder dinheiro? Como é que você lidou com essa situação, principalmente nessa eleição que durou um ano, essa guerra toda? Cara, eu lidei da seguinte forma. Eu acho que eu tenho que falar com propriedade das coisas que eu tenho conhecimento de causa. Então, assim, eu não posso ser referência de uma coisa se não é a minha área. Então, assim, eu nunca gostei muito de falar de política porque prefiro ficar, não neutro, mas, assim, guardar para mim as minhas convicções. Porque eu acho que são convicções que eu aprendi com o decorrer da vida. Você gosta de política, você tem sua opinião, você acompanha, mas você prefere não ficar... É, sim, porque eu acho, cara, que eu sou um ator, eu tenho que dar meu testemunho em relação à minha profissão. Eu não tenho que falar de política, eu não tenho que incendiar nenhum tipo de um lado nem do outro. Eu tenho que ficar na minha e falar sobre as coisas que realmente eu estudei. Então, no caso específico, eu fico observando. Mas eu acho feio, eu acho que, cara, todo mundo tem que se respeitar. Eu acho que cada um está numa democracia. Então, todo mundo tem que respeitar o próximo, cara. Aí eu vejo, assim, pessoas que, pô, brigando com família. Inacreditável isso. Como é que você vai brigar com um filho, com uma mãe? Por quê? Por causa de política, cara. Não tem nexo, eu não consigo entender o nível das coisas que você acha. É, claro. Não é, cara. Você tem um bando de ladrão. E aí você ficar nessa história e acabar com a tua vida, de certa forma, por causa de outros, né, cara? E a política é aquela coisa, né? A política, eles são políticos, né? Hoje está assim, daqui a pouco, amanhã pode mudar completamente. Eles mudam de lado, né? De lado. Então, assim... Você quer nem botar o nome no cachorro. Eu tenho um amigo que botou o nome do cachorro dele de Conca. Marcelo Fernandes. Conca? Conca por causa do jogador? Falei, Marcelo. Ele falou, não, Conca. Falei, Marcelo, o Conca está jogando aí. Aí não deu outra, foi parar no Flamengo. Falei, agora vai sacrificar o cachorro, imbecil? Eu falei, para tu não botar a porra do nome no cachorro. O filho dele chama Fred. Pior que ele nem jogou, né? Não jogou? Graças a Deus, né? Mas eu falei, porra, o filho chama Fred. Eu falei, e se o Fred me termina essa porra dessa carreira no Flamengo? Tu faz o quê? Fala para mim. Faz o quê? Que mania que vocês têm de se precipitar. Vocês têm a fazer isso com esse jogador, cara. Não é para fazer com o jogador em intimidade. De política é a mesma coisa, cara. Tu vai ficar defendendo o cara, amanhã o cara vai lá e... Pô, meu irmão, e aí? É isso aí. O cara se alia ao outro, você fica com uma cara de tacho. Não, cara, e outra coisa. Eu, como conselheiro da Interartes, eu sempre tive uma ideia, sempre nas assembleias que a gente tinha, eu sempre falava, gente, nós temos que ter diálogo com qualquer governo. A gente não pode perder o que a gente conquistou e a gente tem que conseguir coisas maiores. Então, assim, a gente tem que ter diálogo, tem que conversar, tem... Então, assim, eu vou por esse lado. Eu acho que, como conselheiro lá da Interartes, eu faço com que todo mundo tenha essa visão. Vamos conversar? Vamos.